MÚSICA Aqui desta quarta-feira, fala pra gente. Oi, Julgo. Hoje. Deixa eu ver aqui. Já tá rindo, né? Eu tô sem frase. Você tá sem frase. Deixa eu ver se essa vai. Então vai. Tô igual. Tá igual. Wi-Fi do Egito. Hoje você está igual... Não, nada a ver. Wi-Fi do Egito. Não, agora tem que concluir, pô. Não, não vai. Abertura do programa, a gente tem que mandar bem. Fala qual a resposta. Não, não vou falar, não. Ih, que focou. O que foi? Não vai, não vai. Você vai passar essa vergonha em rede nacional? Já tô, ué. Não, então é melhor você concluir. Não vou, cara. Hoje não tem. Sem frase. Acabou meu estoque de frases. Você que usava na sua vida as frases da Bia... Acabou. A graça. Está te decepcionando. Nesta quarta-feira. Olha, Bia, mudando totalmente. Fala pra mim como é que você tá, tá bem? Bem, bem é uma palavra muito forte, né? É, eu acho que foram poucos dias que você falou que você estava bem nesse programa, né? Ai, não tem como. Eu tô de trabalhador, não tem como. Trabalhador nunca tá bem. 100% never. Mentira. Eu tô maravilhoso, cê sabe, né? Todos os dias, né? Todos os dias. E olha, deixa eu falar pro pessoal que tá acompanhando a gente. Além dos 90,3, além das ondas sonoras da Band FM, das ondas sonoras do rádio, também estamos nas imagens do canal da TV Plan, canal 47 pra quem tem sinal UHF, canal 51.1 pra quem tem sinal HD. Além disso, tem duas lives lá no Facebook pra você acompanhar através do seu celular, tablet, computador, hoje tem televisões, conectam também no Facebook. A Bia vai passar os links pra gente aí. Vai lá no facebook.com.br Band FM Pocos e também no facebook.com.br TV Plan Web, dá aquele like pra gente, uma moralzinha lá, tá bom? Isso aí. Comenta, compartilha também. Confere o nosso site também, que é bandfmpocos.com.br E além disso, estamos lá no nosso Instagram. Arroba bandfmpocos, o meu arroba Bia, underline Frizon. E o do Hugão, que é arroba fala, Hugão. É isso aí. Já volto o nosso WhatsApp pra você participar. Daqui a pouco tem aquela enquete, aquela pergunta interativa. 35 99979-5825. A gente chega cheio de conteúdo legal. Tem as principais fofocas. As principais notícias dos famosos. Tem previsão no tempo. Tem datas comemorativas. Hoje nós temos muitas datas sendo comemoradas, viu Bia? Tem signos, lançamento musical, os destaques aí do mundo esportivo, Libertadores, Copa Sul-Americana também. Tem a equipe brasileira que foi eliminada ontem na Liberta. Tem a equipe brasileira que se classificou. Enfim, outro assunto legal. E na parte musical nós temos a nossa tardezinha da Band FM. Nossa, que conhecida esse detalhe. Todas as quartas-feiras tem muito pagode, muito samba. Por isso a gente faz a nossa tardezinha da Band. Inclusive, você que tá ouvindo a gente, você que tá assistindo a gente, pode pedir seu pagode ou samba preferido. É pagode samba, hein? É. Não vem com sertanejo hoje. Isso aí. Mais uma vez, 99979-5825. Acho. A gente pode dar play na nossa tardezinha. Bora, Bia. Bora lá. É. Tem demais. Com eles. Jeito, moleque. Eu nunca. Amei assim. Amei assim. Inauguramos bem demais, hein, Bia. Tá doido. 12 e 11, a gente volta com a previsão do tempo desta quarta. Com vocês, ela mesma. Achei que tinha mais um complemento, pô. Ah, é só você que é que me estui. Então tá bom. Então tá bom. Em Poços de Caldas, a manhã começou ensolarada e durante todo o dia o tempo permanece aberto. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 42 e 83%. A temperatura mínima prevista em Poços é de 10 e a máxima é de 21 graus. Já em Green Cable, o famoso Cabo Verde, a mínima é de 11 e a máxima é de 22 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 39 e 80%. Concluindo, falando agora de Botelhos, lá a mínima é de 10 e a máxima também é de 22 graus. Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 45 e 91%. Fechou, fechou, Bia. Muito obrigado. Nossa audiência agradece demais pela informação. Então aqui em Poços, mínima de 10, máxima de 21 graus. Um tempo um pouco mais tranquilo aí. Principalmente se a gente comparar aí com o tempo da semana passada. A quarta-feira da semana passada foi uma loucura, né, em relação ao frio. Fio pra caramba feito, mas agora tá um pouco mais suado. Tá mais fresco. E por aqui, mais demais, está no ar, é dia 25 de maio, tem muito conteúdo legal. A gente começa agora com a nossa enquete do dia. Aquela perguntinha interativa. E é o seguinte, estamos comentando aqui nos bastidores dos estúdios Blind FM de Poços de Caldas sobre apostas, né. Hoje em dia as apostas estão em moda. Tem muitas casas de apostas, apostas esportivas. Enfim, tá todo mundo apostando em alguma coisinha ou outra. Tem as pessoas que são contra apostas também. Tem as apostas que são ilegais. Tem várias, inclusive. E hoje, coincidentemente, o pessoal lá da Hora do Ronco, Tadeu, Emerson, França, Ronco e toda a companhia lá, a galera que faz um programa sensacional cedo, eles fizeram uma pergunta sobre apostas. E nós vamos trazer aqui para o Edmãs a mesma enquete. Uma cópia simplesmente contra o C e contra o V. Atenção. Você já fez alguma aposta diferente na sua vida? E você já perdeu alguma aposta? Repetindo. Você já fez alguma aposta diferente na sua vida? E você já perdeu alguma aposta? Não precisa ficar acanhado. Não precisa ter vergonha. Esse é o intuito. Descobrir bizarrices. E o pessoal participa aonde, Bia? Manda lá pra gente no 359-99795-825. Repita. 359-99795-825. Pergunto pra você, Bia. Eu falei que não, hein? Já fez alguma aposta diferente na sua vida? Não gostei. Você não gostou da enquete, por isso você não quer responder. Vou responder só pra não te deixar sem graça. Hoje você está rebelde. Vou te responder só pra não te deixar sem graça. Os ouvintes gostam de você, não tratem eles assim. Não é pros ouvintes, é você. Então vai. Olha. Minha última aposta, inclusive, foi aqui com o Kelps. Kelps, nosso ouvinte Kelps. Sobre o jogo do São Paulo e essa. E aí? Ganhei. Tá bom. Ganhei duas barras de chocolate. Tá. Foi ótimo. Inclusive, Kelps, estamos aí sempre que você quiser. Pode mandar mais chocolate. Pode mandar mais. Beleza. Não foi algo tão diferente assim. Eu acho que eu nunca fiz uma aposta assim pesada. Acho que não. E tu? Eu, de diferente assim, muita coisa bizarrista não, porque eu nunca topei. Mas já teve aí sugestões, desafios. Ah, se eu tinha que perder, você veste a camiseta do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. Mas nunca. Never. Isso aí eu não farei nunca. Mas já perdi grana, já perdi uma cervejinha. Nas apostas aí também. Ah, agora tá me vendo várias. Já perdi aquela parada do Instagram lá, de mudar o nome, de colocar o nome da pessoa, de deixar a foto de perfil no WhatsApp. Essas apostas simples aí eu já perdi já. Mas quem responde... Não tem dúvida não, hein? Os nossos ouvintes... É, pô. O pessoal fala assim, ó. Perder minha foto vai ficar na tua foto de perfil aí durante dez dias. Não sei se você vai mudar seu nome do Instagram pra tal coisa. Fala essas apostas hoje em dia. Vamos respondendo aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. É demais. Bão de FM. Quarta-feira é só pagode, é só samba, é só batuco por aqui. Nós estamos de volta. A pergunta da nossa tarde é sobre apostas. Você já fez alguma aposta diferente na sua vida? E você, já perdeu alguma aposta? Conta pra gente o que você teve que pagar aí. Trinta e cinco, nove. Nove, nove, sete, nove, cinquenta e oito, vinte e cinco. É lá que você responde. Bia, vamos aprender um pouquinho? Que dia é hoje? Datas comemorativas agora. Olha, temos muitas datas. Tentarei ser o mais breve possível. Por favor. Paciência aí, os nossos ouvintes. Hoje, dia 25 de maio, além de ser quarta-feira, é dia nacional da adoção. Olha que data bacana. A data mais importante do dia, inclusive. Quando as crianças são negligenciadas ou abandonadas por seus pais biológicos, a adoção é uma alternativa pra não privar o jovem de usufruir de uma relação harmoniosa e saudável num contexto familiar e social. Normalmente, durante essa data, algumas organizações, como a Associação Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção, promovem atividades lúdicas e educacionais pra conscientizar a população em geral sobre o funcionamento dos processos de adoção no Brasil. É isso, Bia. A gente sabe que muitas pessoas, aliás, muitas crianças no nosso país, no mundo inteiro, foram abandonadas, estão abandonadas. Elas recebem um certo tipo de apoio, mas o que elas esperam, no fundo mesmo, é ser adotada. Então, se você puder, tem o sonho de ser papai, de ser mamãe, adote uma criança. É isso. Hoje, dia 25 de maio, também é comemorado o Dia do Massagista. Você gosta de receber massagens, Bia? Nossa, tô precisando agora, neste momento. Urgente, né? A data celebra os profissionais dedicados a aliviar as dores musculares, seja de maneira relaxante como terapêutica. O massagista pode atuar em diversas áreas, como no esporte, em clínicas de estética, spas ou hospitais terapêuticos. Se você é um massagista, está estudando para um dia ser um, parabéns, porque hoje é seu dia. Valeu. Próxima data, hoje, dia 25, também é dia mundial do sapateado. Você dança bem sapateado, Bia? Nunca nem vi. Também conhecido como Tap Dance Day, o Dia do Sapateado é uma homenagem a esse estilo de dança que começou a se popularizar no século XX. O dia é uma homenagem ao nascimento de Bill Robinson Bojangles, um dos maiores ícones do sapateado aí no mundo. Espero que eu tenha pronunciado o nome do rapaz aqui de forma correta. Se você é dançarino, sapateado, professor, faz parte do mundo do sapateado de alguma forma, parabéns, porque hoje também é seu dia. Parabéns. Dia hoje, dia 25 de maio, também é Dia do Orgulho Geek. Você sabe o que é o Orgulho Geek? De nerds. Isso aí, a data foi criada para que todos os nerds e geeks possam celebrar, assumir, homenagear e promover a sua cultura. O Dia do Orgulho Geek é comemorado nessa data em homenagem à estreia do primeiro filme da franquia Star Wars, que foi lançado em 25 de maio de 1977 e é considerado um grande marco para a cultura nerd. Se você se considera um nerd ou faz parte do grupo Geek, parabéns. Porque hoje... É, seu dia. Segura, segura, segura. O que mais? Está acabando, está acabando. Sério? Hoje, dia 25 de maio, também é comemorado o Dia da Costureira. Adoro. As costureiras não são simples profissionais, elas também podem ser consideradas verdadeiras artistas. De acordo com a Abravest, a Associação Brasileira de Vestuário, o trabalho das costureiras brasileiras movimenta em média 4,5 bilhões de reais por ano. As costureiras são mestras na linha e agulha e com apenas esses dois instrumentos conseguem produzir peças incríveis, desde vestidos, camisas, cortinas e demais produtos feitos à base de tecido. Se você é uma costureira ou um costureiro, parabéns, porque hoje é seu dia. Avisa que hoje vai perder a linha, hein? Aí, ó, piadaço. E pra fechar, a saideira, Bia, a ultiminha. Hoje, dia 25 de maio, também é dia do trabalhador rural. Olha. A data homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos e fazendas, como lavradores, agricultores, cuidadores de animais e etc. A data 25 de maio remete à morte de Fernando Ferrari, um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores rurais por seus direitos e questões sociais. A morte de Fernando se transformou em uma data símbolo para os profissionais aí dessa categoria. E eu sei que a gente tem uma mega, uma grande audiência nas fazendas, nas roças, nos campos aí, da galera da agricultura. Geralt tá sempre ali com o radinho ligado e escutando a gente. Um abraço pra toda a nossa zona rural. Se você é um trabalhador rural, parabéns! Porque hoje... É seu dia! Já, já, a gente volta. Se é demais, é Band FM. Tudo bem? Como vai a sua vida? A da Bia tá cansada, certeza. Né, Bia? Como é que é? Tua vida tá cansada. Eu tô cansada. Você, então, sua vida. Eu, a vida não cansa. Ela me cansa. Ah, entendi, Bia. Ó, de volta, 12h28, pra gente encerrar esse primeiro tempo de É Demais. Nós temos agora aquele momento astrológico do nosso programa. Aquele momento do nosso horóscopo aqui do É Demais. Onde a gente atualiza os 12 signos. Previsão aí pra nossa quarta-feira. Podemos começar, Bia? Bora lá. Começando sempre com eles. Ares. Satanás, você segue ansioso e cheio de vontade de realizar. Por isso, é preciso segurar a ansiedade, até para não acabar sendo rude com as pessoas. Dá uma segurada. Que grossa, hein? Taurino. O dia favorece a reflexão e o autoconhecimento. Só tenha cuidado pra não acabar se isolando demais. Gêmeos. Gêmini louco, você tá com energia pra ter ideias poderosas e muito perspicazes. Aproveite para planejar o futuro de forma sistemática. Tá bom. Anotei. Câncer. Cânceriano é hora de ter paciência com as pessoas. O dia promete destaque e oportunidade pra mostrar os seus talentos. Mas, é preciso tomar cuidado com a sua ansiedade. Leão. Léo Lindos. Esteja aberto a novas ideias e até novas formas de lidar com crenças. É importante perceber as pessoas com quem você tem afinidade de valores. Virgem. Virginiano, o dia favorece as reflexões profundas e até as descobertas mais incríveis. Só vale tomar cuidado com exageros e radicalismos. Libra. Libre, anjos. O momento ajuda você a perceber as reais intenções das pessoas. Ouça com cautela e use a sua intuição. Escorpiano, cuide da sua saúde e também da sua rotina. Que tal dar uma checada em como está sua saúde? É um bom momento pra cuidar de você. Vá ao médico. Faça exames. Sagitário. Sagitarirícias, use a criatividade. É hora de ser espontâneo e valorizar as pessoas que combinam com a sua essência. Só cuidado com a possibilidade de dispersão. Foco. Capricórnio. Capricorniano, o dia favorece os diálogos e temas mais profundos. Especialmente nos assuntos familiares. Cuide do seu ambiente familiar. É a dica. Aquário. Aquarimônios. Cuidado com a dispersão também. A cabeça tá fervilhando de ideias, mas procure colocar tudo isso em prática com algum planejamento. E pra gente fechar, peixes. Pisciano, saiba o que é mais importante pra poder tomar decisões mais acertadas. Pense em tudo o que você vai precisar a longo prazo. Ok? Planejamento. Fechou, Bia? Palavras de hoje, organização e paciência. Isso aí, resumiu tudo. Ó, doze e trinta e dois. Hora de mais pagode, mais samba. Depois a gente faz o nosso primeiro intervalo. Já já a gente tá de volta. Tendo as primeiras participações. Estamos falando de aposta. Não serve. É demais. Band FM. Vai, 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 vai. Isso aí. Seu jeitinho. Duas e trinta e nove, vinte e um minutos pras três da tarde. Tarde de quarta-feira, já vinte e setembro de maio. Tá rolando, é demais. Tá rolando a nossa tardezinha da Band. Muito pacote, muito samba. Com aquela dupla de sempre. Hugo Tupex, no caso eu. Bia Frizex, no caso ela. Eu mesmo. Ô Bia, quem tá chegando agora e não sabe o que tá rolando, estamos com uma enquete sobre apostas, né? Sim, muito bem escolhida. Isso aí, estamos falando de apostas. Você já fez alguma aposta diferente na sua vida? E você já perdeu alguma? Fala pra gente aí, fala o WhatsApp. Trinta e cinco nove, 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 sete, nove, cinco, oito, dois, cinco. E temos algumas respostas por aqui e a gente vai conferir. Bora falar com os nossos lindos ouvintes. Vamos lá, ó. A Bruna falou boa tarde, garotos lindo. Hugo, aposto que a Bia estava hoje cedo no busão com uma blusa preta e foninho de ouvido em pé do lado do banco pra cadeirante. Meu Deus. Aposto que não esteve, te devo uma torta. Fala se não tava. O Bruno, a parte do cadeirante, você deixou... Você tava sentado no lugar do cadeirante não, né? Mas não tinha cadeirante, né? Então, eu posso sentar, né? Você é figura pública. O Bruna... Você vai parar no reclame em postos de novo. Eu tô me sentindo no you, observada. Ó, é isso. Beijo pra você, Bruna. Beijo, Bruna. Ô, Bruna, o que que ela falou? Que aposta? Uma torta. Ué, mas vamos fazer meu sem... Sem aposta. Sem aposta. Pode ser a torta. Quero a torta. Me vê duas. Por favor. Eduardo, lá de Monte Santo. Boa tarde, Hugão e Bia. Manda um salto pra família Alvorada. Um abraço pra galera da Alvorada. Tamo junto, do rapaziada tudo aí. Boa tarde, Biugo. Tamo junto nessa tarde de quarta-feira. Alexandre Caminhoneiro rodando o trecho e acompanhando a gente. Olha a Pathy aí. Ela falou boa tarde, Hugão e Bia. Oi, Pathy. Toca a música Lágrimas, vai e vem, do grupo Opção 3. Respondendo a enquete, quem nunca fez apostas? Mas nada de diferente. Nada comprometedor. Já ganhei e também já perdi. Vamos ver quem mais está por aqui. Maria Freire. Gosto de fazer apostas a quatro paredes com meu namorado. Que isso? O que é isso? Vamos deixar isso em ordem. 20 para as três ainda, galera. Sorte pra você aí, Maria. É um tipo de apostas que a gente pode até fazer questão de perder, né, Bia? Ou ganhar. Gui Henrique. Perpendo, né? Mandou pra gente. Já tive que comer uma pimenta em uma poça que perdi no truco. Fui parar na UPA. Deus, que lindo. Fui parar na UPA? Na UPA. O tal do truco é pesado. E essa pimenta aqui, com certeza, era muito pesada também. Gente, perigoso, hein? Pelo amor de Deus. Como é que mais está por aqui? Tiago Marujo. Apostei com um amigo meu que pegaria a mais linda do rodeio aqui da cidade. Hoje ela namora comigo. Que isso? Que isso? Quem que é essa? Já quero saber, ué? Qual cidade também. Manda aí a foto. Manda foto do casal. Boa tarde, Biugo. Eu já postei e jogo contra um gerente que trabalhava comigo. Às vezes ele perdeu a poça. Abraço. Tiago. Jogo com o gerente. Meteorológico. Tiago Corrêa. Cuidado, hein? Já já. Você vai, ó. É. Pra fora. Você deu uma cartinha de demissão. Vamos ver quem mais está por aqui. Luiz Felipe. Já perdi um auxílio emergencial pra um amigo meu no troco. O que é isso? Ah, você não vai fazer. Não. Vou ter que dar lição de moral aqui. Não, isso aí é zoeira, né? Pô, não pode apostar o auxílio emergencial, não. Auxílio emergencial, gente. Tem gente precisando de verdade. Tem muita gente querendo auxílio emergencial. Muita gente decepcionada porque não conseguiu. Não teve o nome aprovado lá no cadastro único, no Crais. Esperamos que seja brincadeira, hein? Tomara que seja meme. Depois dessa a gente vai ver. Ficou climão aqui, hein? Ficou mó climão. Acabei que eu e você não tem nada a ver com isso. Passa o nosso WhatsApp novamente aí, Lia. Manda lá. 359-997-95825. Eu falo. O pessoal é maluco. É louco pra tudo esse mundo. Ô, Bia. Vamos falar de lançamento musical? Uma boteira, né? Claro, de danzinha. Isso aí. Felipe Araújo, um dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade, presente aos seus fãs com mais uma novidade. Acontece que chegou em todas as plataformas digitais de áudio a canção Paga de Louca. Dilcinho. Última música que integra o DVD Clube do Araújo. E as surpresas não param por aí. A canção, como a Bia diz, é uma parceria com o cantor Dilcinho. Isso aí. Que parceria. A música tem um ritmo animado, interpreta a história de um casal que se separou, mas não se esquece. Isso é tradicional. É ler os relacionamentos aí. Já passou, né? Quem nunca? Tudo que é novidade, você confere com exclusividade aqui na Band. A gente vai ouvir. Já, já, a gente dá a nossa singela opinião. Felipe Araújo e Dilcinho Paga de Louca. Até já. É demais. Band FM. Chegou o recato, né, Bia? Toma essa. E volta, meus queridos. Nós vamos conferir agora a letra. Mais especificamente o refrão dessa música. Ai, ai, ai. Paga de Louca. Desveste a roupa e sai. Aperta o P do elevador que eu tô na porta. Ai, ai, ai. Fala pra ele que vai ser feliz, daqui a pouco volta. Aí repete o mesmo refrão aí, Bia. Paga de Louca, veste a roupa e sai. Aperta o P. Significa. Significa o P dentro do elevador. Eu conheço o T, que é o térreo. O P é alguma coisa lá. Enfim. Bem. Fala pra gente, Dilcinho e Felipe Araújo. O que você achou da nossa música, Bia? Sua análise e sua nota pro nosso lançamento musical de hoje. Uma música, assim, normalzinha. Normalzinha. Não achei nada demais, nem de menos. Tá bacana, tá gostosinho. Mas não é aquela coisa que a gente fala, nossa, que composição, que letra. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, minha nota hoje... Hã? Oito. Nota oito pro nosso lançamento musical de hoje. E, Bia, rapidinho aqui, a gente já vai trazer fofoquinhas, né? Já vai trazer pra gente as notícias. Falei pra você em off aqui, você não acreditou muito, né? Nesse assunto de apostas aí, que tá rolando aí na nossa enquete. Tava vendo aqui as apostas mais malucas que já aconteceram no mundo. É a primeira que já apareceu aqui com um rapaz. Ele tem o nome de Brian Zanbeck. Ele perdeu um jogo, né? Uma aposta com um amigo aí. Se ele ganhasse a aposta, ele ia receber o valor de 100 mil dólares. Pô, mó grana. Faz a conversão aí. Só que é o seguinte, se ele perdesse a aposta, ele ia ter que colocar silicone nos seus seios. Mas já é que eu apostaria isso. Quer dizer... E ele tava confiante, não? Se eu fosse homem. Vou ganhar esse 100 mil aí, facinho, pô. Mas, por fim, ele perdeu e teve que colocar essas próteses de silicone. Até uma foto de ele com a esposa. Ele com baita peitaços. Aqui. E é isso. Aposta, os malucos. Vou procurar mais alguma. Quem quiser. Quem quiser, pô. A gente pode estar aí, né? Fazendo uma corte também. Isso mesmo. Colocar os silicone. Isso mesmo. Vamos aí, vai. O que você tem pra gente? Bora começar as fofocas, então? Vamos lá. Olha, Hugo. Pera aí. Um minuto. Pronto. Pronto. Produção. Achei. A gente começa nas fofocas trazendo notícia boa. Graças a Deus. Coisa boa aqui pra vocês. O ex-BBB Rodrigo Mousse para a sua primeira aparição após o acidente de carro. Que ele sofreu no fim de março. De acordo com informações, ele dará uma entrevista exclusiva ao Fantástico no próximo domingo. Que no caso é o dia 29. Coincidentemente, o irmão do Rodrigo Diego Mousse, Diogo aliás, apareceu ontem nas redes sociais. Pra atualizar a situação do ex-BBB. E ele falou o seguinte, abre aspas. Fala pessoal, boa tarde. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias diárias. Mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejado de sua recuperação. Eu acho que os fãs, quem gosta muito do Big Brother, estão ansiosos por essa primeira aparição do Rodrigo. Então, domingo no Fantástico, entrevista com certeza vai ser aquela entrevista bem completa. Que o Fantástico está acostumado a fazer. Vai detalhar, vai fazer todo aquele esquema de artes também. Vai mostrar uma simulação de como foi o acidente. Isso acontece muito, mas o fato é que o Rodrigo está bem e logo, logo está de volta ainda. Certeza que pelo contrato que ele tem com a Globo, a Globo não deixou ele aparecer ainda. E nem dá nenhuma outra entrevista pra aparecer exclusivamente no Fantástico. Com certeza, mas isso parece que são até cláusulas. É, porque quando você entra no BBB, aproveitaram da situação aí. Você assina lá. Parece que pra outras emissoras de TV e rádio, você não pode dar entrevistas por um período de seis meses. Mas eu acho que canal de internet, essas coisas podem. Tanto que o Scooby e o P.A., eles foram no PodPá na semana passada. É, todo mundo participou de podcast, né? É, o DG foi no Flow Podcast. Olha só, vamos falar de polêmica, porque é o que eu gosto. A atriz e youtuber Antônia Fontenelle virou rap pelo crime de preconceito após comentários xenofóbicos sobre o DJ Ives e aparecem vídeos agredindo a ex-mulher, a Pamela Holanda. Só pra entender o que rolou, um dia após os vídeos de agressões contra a Pamela serem divulgados, a Antônia Fontenelle se posicionou contra e postou o seguinte texto nas redes sociais. Ela disse, abre aspas, Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará pra entender por que esse cretino não foi preso. Na época, cantores, artistas famosos, blogs, principalmente a galera lá do Nordeste, criticaram o uso da expressão paraíba com cunho negativo. De acordo com a decisão da Justiça da Paraíba, foi dado o prazo de 10 dias para Fontenelle prestar os primeiros esclarecimentos sobre esse caso. Ó, não tem nada a ver com as agressões do DJ Ives, tá? Não é... isso aí é algo à parte sobre esse caso aqui. É pela expressão que ela usou no caso aqui de Paraíba, uma expressão xenofóbica, né? Negativando as pessoas lá do Nordeste ou de estados que ficam ali na região. E agora o Antônio, que já foi para o tribunal várias vezes, vai ter que ir mais uma vez, Bia. Mais uma, já tá acostumada, danada não. Tá tudo suave, né? Gente, mas, ô, vamos falar sério, né? Xenofobia é isso aí. Julgar população. Não sei como é que as pessoas conseguem ter esses preconceitos bobos. Principalmente os nordestinos, né? Já passou da fase de ter isso aí, né? Galera que mais sofre. É isso, Bia. Enfim, mais música chegando por aqui. Já, já tem mais notícias. É demais. Bande FM. Bande FM. Essa é top, hein, Bia? Sensacional. Ai, escorreu até uma lágrima aqui. Ó, continuando aí nos assuntos das apostas, encontrei mais uma aposta bizarra que eu coloquei, Bia. Se liga nessa aqui. Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo. Em 2007, um jogador russo, Andrei Karpov, ficou sem dinheiro e resolveu apostar a sua própria esposa contra um oponente chamado Serge Brodov. Infelizmente, o rapaz perdeu o russo aqui que apostou a esposa. E, obviamente, que ele perdeu a esposa. Que jeito que é isso? No entanto, a moça que chama Tatiana, ela se considerou vitoriosa. Ela se casou com esse rapaz, o vencedor da aposta. E depois de uns tempos, ela disse, assim que meu ex-marido me apostou, eu sabia que tinha que deixá-lo. E esse rapaz agora, ele é um homem encantador, muito bonito. E eu estou muito feliz com ele. Mesmo sabendo do riso que posso ser novamente apostado em um jogo de pôquer. Isso é comum, ó, gente? Isso, não sei se é comum, mas não tem que ser. Ela vai apostar a pessoa, ela vai apostar o marido, a expor. Que isso! Maluquice que a gente... Mas que bom que pelo menos ela se deu bem, né? Se deu bem, pô. Aí, ó, encontrou o amor da vida. Quem sabe? A não ser que ele aposte também em ela, né? É, ela tem que ficar esperta, né? Ô, Bia, deixa eu colocar uma música aqui. The Clash. Should I Stay or Should I Go? A música é animada, é uma música muito legal, fez muito sucesso aí no passado. Mas, infelizmente, é pra gente falar de uma notícia muito triste. Vou falar aí do... Do caso que tá sendo comentado por todos aí nas redes sociais. Do rapaz lá e seu cachorrinho que, infelizmente, veio a falecer aí na última segunda-feira. Conhecido por suas publicações nas redes sociais, ao lado do seu cão, Should I Stay, em um fusca branco, o influenciador brasileiro, Jess Cos, infelizmente faleceu em um acidente de carro nos Estados Unidos nessa segunda-feira. Nós temos várias imagens aí pra rodar na TV Plan. Os momentos registrados aí por essa dupla maravilhosa. O catarinense estava na estrada Redwood Highway, que fica localizado no estado de Oregon. Ele viajava pelos Estados Unidos em um fusca branco, ano 1978, desde 2017. E ele, infelizmente, colidiu contra um Ford Escape. De acordo com informações, ele perdeu o controle do fusca ao tentar desviar do trânsito e morreu no local, assim como o seu canuzinho também, o Should I Stay. Já o motorista, aliás, a motorista do outro veículo, né, do Ford, tem o nome de Ellen Hudson, uma moça de 62 anos, foi encaminhada para o hospital. O hospital tinha mais uma criança no carro, mas, por sorte, a criança não foi ferida. Ao longo de cinco anos, o nosso parceiro aqui, o Jess Cos e o companheiro Should I Stay, percorreram 85 mil quilômetros por 17 países. O brasileiro tinha o objetivo de chegar até o Alasca. E olha, Bia, era um projeto que ele tinha a apelidade de Should I Stay ou Should I Go, uma homenagem a essa música, Should I Stay ou Should I Go, da banda The Clash. E as viagens eram registradas no Instagram, que já tinha até batido a marca de 400 mil inscritos, né. Claro que depois da divulgação dessa triste notícia, os números de inscritos aumentaram. Aumenta, né. Ainda mais, na noite de ontem, inclusive, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, solicitou uma ajuda ao Itamaraty para trazer de volta os corpos de ambos. Parece que fica 120 mil reais para trazer o corpo do Jess e também do cãozinho do Should I Stay para ser enterrado aqui no Brasil para rolar o velório. Por aqui está até rolando também uma vaquinha na internet aí, as instituições de cachorros espalhadas pelo país. A Laurinha, nossa Laura Tassinari, mandou uma triste de 20 reais. Ajudou, deu muito fim. É, isso aí, Bia. Mas, infelizmente, nos deparamos na manhã de hoje com essa triste notícia. Eu acompanhava, eu já seguia o Jess e o Should I Stay lá nas redes sociais, desde que o, acho que o Fantástico fez uma matéria com eles, mostrando toda a rotina, todas as viagens. Era um Fusca maravilhoso, aquele Fusca bem relíquia. Tem as imagens também aí do acidente, não do momento do acidente, mas de como ficou o Fusca e é bem triste, você vê que está bem destruído. E, infelizmente, não tinha como ter salvação, que foi uma batida muito forte. Eu vi que ele passou cinco anos viajando por toda a América, né? E faltando dois dias para ele concluir ali a viagem, aconteceu um incidente que é muito curioso, né? Porque, penso, cinco anos correndo esse risco, porque querendo ou não, pegando estrada, assim, você corre o risco. E faltando dois dias para ele concluir todo o roteiro ali que ele fez, infelizmente aconteceu o acidente, né, cara? É, hoje a internet, né, nela, está rolando aí muitos registros, né, muitos vídeos. O Should I Stay era um cãozinho, um golden, muito fofo. Essa raça, ela já tem tradicional de si mesmo, né, a fofura, né, Bia? Nossos sentimentos aí a todos familiares e a todos amigos do jazz, como também aí do Should I Stay. Should I Go. Não teremos mais essa dupla maravilhosa. Enfim, bora de música intervalo? Bora lá. Acabou que a gente está de volta. Você já fez alguma aposta diferente na sua vida? Já relatamos aqui, né, teve maluco aí que apostou até auxílio emergencial, não pode. Gente, teve outro que comeu pimenta, né, casos de apostas aqui, o rapaz teve que colocar silicone também, perdeu a aposta. E, é, tem muita gente louca. E você pode responder pra gente lá no WhatsApp. 3599-9795-825. 999-79-5825. E, Bia, estou curioso pra conferir mais respostas aqui. Bora. Dos nossos vídeos. Quem mais está falando aí com a gente? Eu tenho até mais um outro caso aqui de aposta maluca que eu vou trazer pro nosso programa. Mas antes, vamos começar aqui por quem está participando. Olha, Raquel. Raquel mandou pra gente. Sou vascaína. Perdi uma aposta de futebol, tive que usar a camisa do Flamengo por dois dias. Aí, Flamengo, o maior rival do Vasco. Ai, gente. Não sei seu nível de fanatismo, Raquel. Mas faz. O vascaíno, ele geralmente sofre. Alguém mais está por aqui. Não deixava, hein? Lucas. Não deixava. Lucas. Lucas Freitas. Diz pra um amigo meu que o Corinthians... Olha lá, ó. De novo, futebol. Diz pra um amigo meu que se o Corinthians perdesse, eu ia embora pelado pra casa na Avenida João Pinheiro. Duvido. Perdi e tive que ir. Sorte que foi de madrugada, mas isso foi em 2014. Rapaz, se a polícia passasse por ali, meu filho. Faz só oito anos. Estava perdido. Ainda bem que eu durmo nas madrugadas. A gente não viu essa cena. Isso aí. O que mais está por aqui? Nosso parceiro Miguel falou que uma vez apostou com um amigo dele tatuagem em pôquer. Olha o pôquer de novo aí. Ele ganhou, fez o amigo dele tatuar. Um tamanduá bandeira. Por quê? Tamanduá bandeira. Qual o significado do tamanduá contra a gente? Aqui, ó. Ele disse que quem ganhasse poderia escolher aí a tatuagem, poderia ser qualquer coisa. Ah, tatuou aí um tamanduá bandeira? Acho que é curioso o fato do tamanduá bandeira. Não, acho que tem algum significado por trás aí. Pode ser, pode ser. Será que o amigo dele tem cara de tamanduá? Não sabemos. Maybe. Isadora, lá de Andradas. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, maravilhosa Bia. Oi, Isadora. Uma ótima quarta. Bom, sobre a enquete, melhor deixar baixo isso, viu? Ah, Isadora. Respondeu só isso. Joga na roda aí. Deve ter apostado em alguma coisa. Ontem ela tava toda fofa, hoje ela assistiu, viu que ela... Já mudou. Uma polêmica. Já mudou. Ela não tá querendo se expor. Nossa ouvinte, Andréia, mandou mensagem pra gente. Boa tarde, meus queridos. Beijo pra vocês. Beijo, Andréia. Mariane Souza, boa tarde, Hugo e Bia. Adoro o programa de vocês. Obrigado, Mari. Obrigada. Apostei que viraria uma garrafa de Salinas. Como a prima Salinas é uma pinga, né? Nossa senhora. Quase tive coma alcoólico. É, perigoso. Principalmente pra quem não tá acostumado. Tem nego aí que toma um litro de pinga ali durante o dia, tranquilão. Ah, não. Agora... Se você falar que é... Do quê? Não, esse daí, Fih, já pode... Ergue as mãos pro céu que Deus puxe. Não, mas tem gente que... Gente. Uma garrafona de pinga ali. Claro que parceladamente. Mesmo assim. Uma nozinha agora, uma daqui a pouco. Mesmo assim. Acredito que no caso aqui da Mariana aqui, foi... Foi uma... Tá lagada de uma vez só. Nossa senhora, creio. Eu venho fugindo aqui um pouco dos nossos ouvintes, trazendo mais um caso de apostas. Nem sempre apostas terminam bem, né? De forma descontraída, em tatuagem, em dinheiro, comendo pimenta. Olha essa história aqui. Um rapaz que tem o nome de John Fatboy, inclusive é rapper. Ele tava se apresentando em uma festa, em 2010, quando as coisas começaram a ficar um pouco fora do controle. Daí ele resolveu apostar 5 dólares, que ele poderia facilmente levar um soco na cara de qualquer menina que estava ali presente. Daí surgiu uma moça, com o nome de Tiffany Starts, de 22 anos. Ela aceitou o desafio e... Deu um murrão na cara do rapaz. O rapaz, a primeira reação dele foi o quê? Um passo pra trás e falou... Uou, nice! Aí dá aquela... Uou, nice! Aquela mãozinha aqui do maxilar aqui... Uou, man! E tal. Logo após esse... Uou, nice! O rapaz caiu pra trás, ficou tonto. Acabou levando um tombo. Só que ele bateu com o pescoço e teve uma lesão cerebral causada por um traumatismo. Mesmo as apostas mais bizarras... Gente... Acabam mal. Então você é homem... Mas não acontece da menina depois? Não desafia nenhuma mulher a receber um soco. Uou, nice! Uou, nice, pá! Não, é sério que tá escrito isso? Tá aqui, ó, pô. Entre aspas. Uou, nice! Nice job! Bom trabalho! Nice job! Enfim, vou ver se tem mais alguma bizarrice que aconteceu. Esse aí daqui a pouco trago pra vocês. É demais! Bande FM! Vão, lágrimas, vem. É mais uma da nossa tardezinha aqui da Bande FM. Mais uma daqui da Pathy. É isso aí, aqui é assim, pediu a gente toque, hein? O que não gostou, viu, Pathy? Gostei, adorei a música. Quem falou que não gostou? Mentira, mentira. É verdade. Pessoal, o frio chegou com tudo e a gente precisa de equipamentos em casa que nos facilitem nessa época do ano, não é? Então, que tal você adquirir um super produto pra adiantar o preparo de cafés, chás e outras bebidas quentes? A Casa Sertanejo Eletro trouxe uma dica exclusiva pra você que tá ouvindo a nossa programação e que gosta de praticidade. A chaleira elétrica inox a grato está pelo preço sensacional de R$ 99,90 à vista. E olha que beleza! Você ainda tem frete grátis e entrega expresso em até duas horas. É isso mesmo! Receba seu produto em sua casa após duas horas de sua compra. É piscar e chegada. A Sertaneja também entrega junto com o seu produto um mimo especial pra você, aquele detalhe que faz toda a diferença. Tá imperdível e é por isso que na Casa Sertaneja eles não perdem negócio! Bia, vamos fofocar? Bora terminar as fofocagens? Vamos lá, o que você traz agora aí pra gente? Hugo, tem mais mudança na área aí, ó. Ah, é? A Globo promoverá uma mudança na sua grade matinal da programação a partir do dia 4 de julho. Ih! Acontece que o programa Encontro, que passará a ser comandado por Patrícia Poeta e Manuel Soares, depois da saída da Fatinha, entrará no ar após o Bom Dia Brasil, cara. E já a Ana Maria Braga apresentará mais você na sequência, então não vai ter mais a corda, menina? Foi-se a era! É, vai ter depois aí do encontro, né? Meu Deus! Sobre a mudança... A Globo já vai ter acordado. É, então a menina já vai ter acordado. É. Não vai ter nem mais graça. Sobre a mudança, o diretor Amaury Soares disse o seguinte, abre aspas, o programa que entrega mais atualidade e que dialoga mais com o noticiário do dia é o Encontro. E agora, ele virá depois do Bom Dia Brasil, porque é uma extensão do noticiário do dia. O Encontro não é um programa de hard news, mas ele fala sobre atualidades. É, realmente o Encontro acaba sendo um programa informativo, com convidados... Realmente tem mais sentido. Ainda mais que vai mudar agora da Patrícia Poeta, Manuel Soares, que tem menos moral do que a Fátima Bernardes, porque eu duvido se surgiu essa ideia, essa mudança aí com a Fátima, se ela ia aceitar. Pode ser que sim. Mas eu acho que vai ficar um pouco diferente, um pouco estranho. O pessoal tá acostumado ali logo cedo assistir a Ana Maria. O jeito do programa, acho que vai ser mais noticiário mesmo. Mas a Ana Maria vai até combinar com o horário, porque vai bater ali com a hora do almoço, aí tem receitinhas. É isso, Bia. É isso mesmo, enfim. Ó, vou falar de mais polêmica. Adoro. Mais, cara. Acontece que a música Toma Toma Vapo Vapo, um dos principais sucessos da carreira de Zé Felipe, se tornou alvo de um processo de plágio. Mais um processo de plágio envolvendo cantores brasileiros. O cantor e compositor Carlinhos Mutuca tá afirmando que o hit foi plagiado da música dele, que tem o nome de Vip Vap, que é de sua autoria. O processo de plágio corre na comarca de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Inclusive, a agência Talismã Digital, a MC Dunia, que faz a parceria com o Zé Felipe na música, e os compositores da música também são citados no processo. O Carlinhos Mutuca, ele alega ter divulgado a música Vip Vap, registrada em 2020 na televisão, no Legendários, e também no programa do Ratinho. De acordo com o Carlinhos Mutuca, a música do Zé Felipe é familiar por conta de palavras utilizadas no refrão. Ele ainda aponta que as palavras toma, toma, vá, pu, vá, trazem o mesmo sentido sexual de Vip Vap. O compositor agora, ele pede reconhecimento como autor da obra que inspirou a canção, além de indenização por danos morais, com um valor mínimo de 30 mil reais. Bria, vamos conferir aqui, vamos comparar. Você tem um trechinho aí? Eu tenho, ó, Toma, Toma, Vapo Vapo. Já lembramos, já recordamos. Zé Felipe, MC Dani, agora a gente vai ouvir aqui, ouvir um pouquinho do Vip Vap do Carlinhos Mutuca. Com o ritmo da Bahia. Peraí que eu vou lá, deixa eu tentar chegando o refrão. O que é antes do refrão? Ela quer vip, ela quer vapi, ela quer vapi, ela quer vapi, ela quer vip, 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 vapi. Vip, vapi, 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 vapi. Eu acho bonito que não tem nada a ver. Sempre aqui no clipe da música, com o Carlinhos Mutuca, com várias outras pessoas, Eu particularmente acho que não tem nada a ver Acho que foi uma pura conhecência mesmo Também acho Agora aquela lá do... Você lembra? Que eu te mandei Ai Esqueci Aquela lá realmente foi uma cópia de uma música americana Muito conhecida Tá bom Tá bom Aquela lá os ouvintes Aquela lá Tudo ganhando Mas enfim Acho que não vai dar nada isso aí não Acho que o Zé Felipe não plagiou não Não achei nada pra ele O cara tá querendo ganhar aí ó 30 mil nas cursos do Zé Só porque ele é filho do Leonardo e tem dinheiro pra caramba Tem mais alguma coisa aí? Bora lá ó O ator Eduardo Sterblitz Eu tenho dificuldade pra falar essa palavra Sterblitz Sterblitz Enfim Deixará o The Masked Singer Brasil da Globo em outubro Tô louco Ele não para né gente Em entrevista ao portal em off Ele contou que não vai participar do especial do dia das crianças do reality E não esclareceu se voltará ao programa no próximo ano Ele disse o seguinte abre aspas Sei que agora vai ter o especial de dia das crianças Vai ser em outubro e eu não participo Mas não precisa de mim porque vai ser com todos os mascarados junto com a Ivete Vai ser maravilhoso Por fim o Eduardo ainda comentou sobre sua agenda cheia até o próximo ano Ele disse que estreia um filme no final do ano E no ano que vem uma série Nos dois trabalhos ele vai interpretar vilões Eu vi um trecho dessa entrevista Nossa não imagino ele como vilão Ele disse que agora ele só quer fazer vilão Ou Bia que ele quer fugir um pouco do que ele estava acostumado a fazer Humor Humor, brincadeira, aquele personagem maluco Eu acho ele extremamente talentoso Tem que aproveitar as oportunidades mesmo É isso, notícias que estão aí bombando na internet do mundo dos famosos E pra fechar o nosso programa Vamos falar de Vamos lá Zil, 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 zil Destaque da Taça Libertadores e também da Copa Sul-Americana Sem palpites Com palpites Com palpites Hoje você não tá querendo nada, né? Não tá querendo trabalhar, não teve frase Passa no RH Uma saídinha Fica uma turma Ó, vamos lá Ontem nós tivemos jogos da Taça Sul-Americana O Santos enfrentou a equipe do Banfield Empatou por um a um Teve também um internacional vencendo nove de outubre Nove de outubre Por cinco a um E a LDU empatou em um a um Com a equipe do Atlético Goianiense Hoje na Sul-Americana tem equipe brasileira em campo Tem duas equipes, inclusive E a via vai palpitar sete e quinze da noite São Paulo e Ayacucho Jogão, hein? Ayacucho é fortíssimo Como eu não sei falar o outro nome Hum Vai ser um a zero para o São Paulo Boa E às nove e meia tem Independente E Ceará Palpite Hum Dois a zero para o Independente Boa Agora falando de Taça Libertadores Ontem teve equipe brasileira em campo Aliás, equipes O Nacional do Uruguai goleou o Red Bull Bragantino Três a zero Resultado que deixou o Bragantino na última colocação do grupo Não conseguiu classificar para o mata-mata Na sua primeira participação no campeonato Nacional três, Red Bull Bragantino zero Teve também o Flamengo vencer no Sporting Cristal por dois a um E o Palmeiras venceu a equipe do Deportivo Tátira por quatro a um Com esse resultado o Palmeiras fez a maior campanha da história da Libertadores na fase de gols Quatro a um somando gols Menos gols tomados Pontos e tudo mais Hoje tem e tem equipe brasileira jogando Sete horas da noite Sem público Tem Colo Colo e Fortaleza lá no Chile Palpite, Bia Por que é sem público? Não sei Mas é sem público Um a zero para Colo Colo, gostei do nome Boa Às nove horas da noite tem Independente Del Valle e América Mineiro Palpite, América já eliminada aí da competição Mas é um a zero para o Independente E também às nove tem Atlético Mineiro e Deportes Tolima Palpite, Bia Pode ir de um a um? Você quem sabe Então tá bom Um a um Aí, muito obrigado Viu como é fácil? Como é simples? Não gosto Tá bom O público gosta Presta Eu gosto Ô Bia, vamos encerrar então o nosso programa Passa aí pro pessoal Ai, ai No Instagram da Band Porque amanhã tem resultado de promoção Ah, é verdade Quem participou mais ainda dá tempo Se você não participou Vai lá conferir as regrinhas Que tá tudo descrito lá na promoção do Dia das Mães Busca lá o post de Dia das Mães Que tá lá as regrinhas, beleza? Segue a gente lá Arroba Band A gente tá de volta amanhã no mesmo horário No mesmo local Fiquem todos com o nosso bom pai Beijinho, beijinho Amém Tchau Se é demais É Band FM Tchau 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 Tchau